E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de pintura decorativo efeito 3D, para você que gosta de aprender o passo a passo, tutoriais aqui no canal. Glória a Deus por estarmos vivos mais um dia, amém? E hoje vou mandar um salve para o meu amigo Sérgio Lima, do canal Sérgio Lima. Guerreiro da Pesca, um salve para você meu amigo, ele é lá da cidade de Icapuí, da Praia de Redonda, o link do canal dele está aqui embaixo pessoal, na descrição, é só acessar e conferir o canal dele lá, você que gosta de pescaria, em alto mar, beleza? E hoje vai um salve também especial para o meu amigo Anderson Lúcio, pediu para eu fazer especialmente esse molde aqui, 3D, que nós vamos aprender neste vídeo tutorial. canal, um salve para você Anderson Lúcio, para você e sua família meu amigo, lá de São Paulo, tamo junto é nóis. E também para vocês que moram em todas as regiões do Brasil, um salve, um abraço para todos vocês e para os meus amigos angolanos também, que acompanham o Fábio Arte Biswal aí, o canal Fábio Arte Biswal, o canal Fábio Batista. Um abraço para vocês também, a todos da Angola e todos os países da África e vários países do mundo aí, beleza? E você, meu amigo e amiga, que está meio cabisbaixo, tem vivido a amargura, chorado muitas tristezas pelas coisas, não fica assim não. Eu sei que somos seres humanos, passando por momentos ruins, difíceis, mas Jesus quer te tirar dessa situação. Não se deixe se abater pela depressão ou pelas dificuldades da vida ou por alguém que te jogou praga em pessoas que não acreditou em você. Não, meu amigo e amiga, quem tem que acreditar em você é você mesmo. Pessoas são humanos, nós somos humanos, somos sujeitos a falhas, então o único que pode te dar a solução para o que você quer, os seus sonhos, os seus desejos, é só o Senhor Jesus Cristo. Coloca nas mãos de Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, mas não se deixe se abater por causa de pessoas que estão querendo colocar você para baixo, não deixe não. Deus, Ele te dá força, te dá esperança. Hoje você pode estar no pó, mas Deus, Ele te colocará na honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não desista dos seus sonhos, quem tem que acreditar é você. Se você determinou, acredite, coloque nas mãos de Deus que tudo vai dar certo. Jesus te ama e quer te salvar, amém? É isso aí pessoal, agora você vai pegar o seu papel cartão, um lápis, aqui eu vou usar canetão, marcador, esse aqui é uma caneta posta, mas você não vai usar caneta posta, você vai usar um lápis bem afiado, por quê? Porque rouba nas medidas o canetão e o lápis, não, o lápis você tem que deixar certinho as medidas, nem um milímetro a mais nem um milímetro, porque senão não dá encaixe lá na parede, entendeu? E por que você usa, Fabio, o canetão aí então? Só para poder aparecer a imagem melhor para vocês aí que estão assistindo o vídeo, beleza? E você vai fazer uma medida 31 centímetros de largura com 18 de altura, faz esse retângulo aí, ok? Então vamos lá, os 18 você tira a metade, ó, tira a metade, 9, né? Do outro lado 9, 31 vai dar 15 centímetros e meio a metade, ó, 15 centímetros e meio. Agora você vai fazer o que? Você vai fechar, ó, fecha fechou o seu losango? E agora? Tira, ó, tira essa medida aqui do meio, ó, dividiu, beleza? E agora? Agora você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte, 2 centímetros e meio, ó, pega da lateral aqui, pessoal, igual eu estou fazendo aqui, não pega aqui não, aqui, ó, 2 e meio, aqui e aqui, ó, aqui também, ó, aqui não precisa porque já vai fechar aqui, ó, 2 e meio, ó, 2 centímetros e meio a moda e agora? Agora você vai tirar 6 centímetros e meio, pessoal, aqui na caída aqui, ó, presta atenção nas medidas, ó, ó, 6 centímetros, 2 centímetros e meio, deixa eu só anotar aqui, esse aqui, ó, ó, 2 centímetros e meio aqui na borda e agora? 6 centímetros e meio vai ser aqui, ó, na caída, ó, aonde eu colocar aqui eu vou falar pra vocês, ó, aqui 6 e meio, desse lado, 6 e meio, aqui embaixo também do mesmo jeito, ó, 6 e meio, tudo 6 e meio, pessoal, e aqui, ó, de cima para baixo, 6 e meio também, ó, beleza? Tudo 6 e meio, ó, agora é só fechar, ó, ó, fechou aqui, aqui também e aqui também, ó, aqui vai virar um losano pequeno, ó, entendeu? Aqui tá pronto, esse risco aqui, ó, você não vai usar, mas você vai marcar aqui, ó, uma setinha, ó, que nós vamos sempre indicar na hora de riscar lá na parede, essa seta aqui, ó, e esse pedaço aqui não vai usar, não, e agora, papo, agora você vai tirar mais 2 e meio, ó, aqui nessa borda aqui, ó, 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 pessoal, a vez que quando aparecem uns barulhos aí de veículo, de moto, carro, do Audi aí, não esquece a cabeça com isso não, porque eu moro do lado de uma avenida aqui, passa muito veículo aqui mesmo, beleza? Ó, fechou o 2 e meio desse lado, ó, 2 e meio, e mais 2 e meio aqui embaixo também, tira sempre da lateral assim, pessoal, ó, despecha, tá vendo? 2 e meio, 2 e meio, aqui você não vai usar, do outro lado do mesmo jeito, ó, 2 e meio, 2 e meio, fecha, mais 2 e meio, e mais 2 e meio, e esse risco aqui você não vai usar, ó, e agora, papo, agora você vai recortar, aqui você vai recortar também, ó, essa parte aqui, ó, com o estilete, ó, se você não querer, você só marca o ponto aqui, 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 fura, aqui você vai furar, aqui você vai furar, aqui vai furar, aqui vai furar, beleza? eu vou mostrar o molde pronto, ó, pessoal, depois que você recortar, na área externa, e interna, aqui, ó, com o estilete, ó, e aqui você recorta na tesoura, não tem necessidade de eu mostrar recortando, se você não querer recortar aqui com o estilete, só marca o furinho, ó, aqui eu furei, ó, vou colocar aqui, ó, a mesma medida, pessoal, ó, aqui eu furei, furei aqui, 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 ó, aqui também, ó, pra que esses furos, pra você que está vendo pela primeira vez, esses furos é pra você fazer ligação na régua, lá na parede, e na parede, pessoal, não perca o passo a passo, vou mostrar detalhadamente, como que risca na parede, não perca, é muito importante que você assista o vídeo todo, pra você não perder nenhum detalhe, beleza? E é isso aí, pessoal, agora nós vamos aprender a riscar o molde na parede, ó, lembra da setinha que eu pedi para marcar pra cima? Ela vai ser muito útil agora, ó, o primeiro, você vai centralizar certinho a sua parede, centraliza no meio da parede, aqui, pessoal, eu vou usar esse espaço pequeno aqui para fazer, mas você pode fazer na sua parede todinha aí, ok? Ó, centraliza aí, nivela, o meu aqui já está nivelado, bora riscar o primeiro, ó, o primeiro para cima, tá vendo? pra você que começou a ocupar o meu trabalho agora, olha o que é que é o pontinho, que eu falei para furar, fura com a ponta da tesoura, ó, você vai marcar, depois você vai fazer a ligação na régua, risca aqui, ó, beleza? Ó, pessoal, vou fechar esse, ó, ó, fechando o primeiro, ó, o nosso primeiro molde já está fechado, ok? Agora é o seguinte, pessoal, ó, o primeiro molde nós riscou assim, ela acerta para cima, o segundo você vai riscar assim, ó, tá aqui, você só vira, nesse jeito, nesse sentido, a seta vai ficar para lá, beleza? Do mesmo jeito que eu risquei esse, você risca esse aqui agora, nesse sentido aqui, ok? Ó, pessoal, depois que você riscou esse outro nesse sentido, para o outro lado, você vai riscar a seta, ó, para esse sentido aqui, ó, nesse sentido, ó, ok? O molde vai ser todo desse aqui, desse jeito aqui? Não, dá para você montar todo assim, mas o jeito que eu vou fazer, ó, vai ficar um desse jeito, o outro, o outro módulo aqui, de outro jeito, um desse, um do outro, um desse, um do outro, ok? Então eu risquei nesse sentido, ó, e é isso aí, pessoal, ó, você riscou assim agora, agora, o outro não vai ficar assim, esse daqui, as pernas estão para fora, tá vendo? O outro agora vai ficar de encontro, vai riscar assim, ó, ó, de encontro, a seta agora vai vir para cá, vai ficar de encontro com esse, de baixo, de encontro aqui também, ó, ó, pessoal, desenvolvi esse molde aqui, por quê? para ficar mais fácil, eu sempre procuro simplificar, para facilitar para você aprender, eu teria que fazer um molde desse jeito aqui, ó, inteiro desse jeito aqui, para ir montando, mas, assim é mais fácil, porque fazer esse molde aqui, ele é mais fácil para você riscar por fora, mas por dentro vai ficar mais difícil, ele inteiro, então, assim fica mais fácil, então, agora você vai pegar, colocar seu molde aqui, olha aqui a seta, e risca, beleza? E aí, pessoal, depois que você riscou, marcou, só risca com a régua, não precisa estar toda hora mostrando, porque aqui eu já mostrei o primeiro passo a passo aqui desse primeiro, do mesmo jeito que eu mostrei esse, vai riscar esse aqui, beleza? Beleza? Ó, pessoal, nessa lateral aqui, riscou assim, né? Agora você vai riscar assim, a seta, ó, vai para cá agora, aí o nosso desenho, pessoal, vai ficar o seguinte, vai ficar um módulo assim, nesse sentido aqui, de encontro, e o outro assim, saindo as pernas para fora, todo ele, um assim, um assim, todinho, risca aí desse jeito aqui, ok? E é isso aí, pessoal, deu para entender aí, né? Então, aqui no caso, vai ficar um assim, um assim, em toda a parede, aí você vai montando, agora aqui, ó, você, ó, vem com o molde, ó, para baixo, aqui, ó, vai ficar igual esse primeiro aqui, ó, e assim vai ir na sequência, um assim, de encontro, e o outro com as pernas saindo assim, ó, beleza? E só lembrando, pessoal, na parte pronta do desenho, que eu deixo a imagem pronta, eu sempre deixo, quase no final aí, é para vocês tirar o print, para servir como guia, para vocês ir olhando no print, piscando na parede, pintando, ok? E a tinta aqui, pessoal, estou usando acrílico, premium, semi-brilho, você pode usar fosco, acetinado, latex, tinta piso, as tintas, as cores, é opcional, ok? 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 E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto